FGTS do saque aniversário. Muitas pessoas me perguntaram, então, a pergunta é, é possível antecipar o saque aniversário? A resposta é sim. Alguns bancos fazem essa antecipação, você tem que ver com o seu banco. Eu sei que o Banco do Brasil faz, o Nubank parece que estava fazendo também, mas fique ligado nos juros. Eles cobram cerca de 0,99%, então, cerca de 1% ao mês de juros para essa linha de crédito. E é possível antecipar até 3 parcelas do seu FGTS saque aniversário. Então, em 3 anos, você pode antecipar esse saque. Então, você tem que ter optado pelo saque aniversário já do FGTS, e procurar esse banco para fazer. Então, pessoal, quem quiser, então, procure o banco. Os dois que eu sei é Banco do Brasil e Nubank, que estão fazendo, mas outros também devem estar. Certo? Até a próxima dúvida.